Eu fui lá no dicionário e peguei palavra por palavra. Olha como que ficou a musiquinha aqui. Aí, né, me ajudem aí, lembrem como que é a tradução dessa música. Então, eu tenho 1, 2, how do you do, 3, 4, open the door. Como que nós vimos que ficava a tradução dessa música? 1, 2, como vai você? Não, então, aí que tá. Eu não posso traduzir desse jeito, isso não é uma boa tradução. Se eu pegar isso daqui, como que ficaria? Isso daqui, 1, 2, how do you do, 3, 4, open the door, 5, 6, pick up steel. 6, 7, 8, open the gate, 9, 10, once again. Se eu pegar as palavras do dicionário e colocar aqui, 1, 2, como vai você? 3, 4, abre a porta, 5, 6, pega o pauzinho, 7, 8, abre o portão, 9, 10, mais uma vez. Isso é uma boa tradução? Não. Não. Como é que é que fica, então, a boa tradução mesmo, pra gente lembrar? 1, 2. Feijão com arroz. Isso, 3, 4. Feijão no prato. Isso, 5, 6. Feijão em inglês. Isso, 7, 8. Comer biscoito. 9, 10. Comer pastéis. Então, olha só, traduzir não tem nada a ver com palavras. Eu não posso traduzir as palavras que estão aqui. Eu tenho que traduzir o entendimento. Por isso que, quando eu falo em reading, é leitura e compreensão de texto. Professora. Pode falar. Só que, vamos dizer assim, tipo, a questão é o sentido. Tipo, não alterou totalmente a ideia da música do inglês? Não, não, porque qual que é a ideia da música, João? Então, vamos pensar aqui. Qual que é a finalidade dessa música? Qual que é o objetivo dessa música? Porque todo texto, ele tem uma finalidade. Ele serve pra alguma coisa. É pra passar alguma informação que nós vimos. Qual que é a informação que ele quer passar? Qual é a função dessa música? Alguém saberia me responder, lembrar? Aprender os números através da rima. Isso. A função dessa música é que a criança seja capaz de decorar os números que ela tá aprendendo. One, two, ou um, dois. E qual que é a melhor maneira de fazer isso? Rimando, é uma musiquinha, que a criança não escreve ainda. Então, não adianta eu escrever palavra por palavra, porque esse texto em português não vai tá fazendo a função que ele deveria fazer no português. Que é ensinar a criança através da rima os números. Se eu não rimar, a criança não vai a decorar. Porque é a rima da musiquinha que faz decorar. Por isso que muita coisa pra criança é ensinada por meio de música. Entendi. Então, quando eu estou falando em traduzir um texto, eu não estou falando em traduzir palavras. Eu tenho que ver qual que é o objetivo dele, qual que é a forma dele, qual que é todo o conteúdo dele, qual que é a função dele. Para aí, eu criar a tradução. Então, o ato de traduzir não é passar palavras. O ato de traduzir é você achar um equivalente que já exista na outra língua. Ou, se não existir esse equivalente, eu tenho que fazer um. Em que? Em forma, quer dizer, é um poema? Tem que manter o formato de poema. É uma música? Tem que manter o formato da música. É um texto... É uma crônica? Tem que manter a forma da crônica. Tem rima em um? Tem que ter rima no outro. Tá? Então, eu não traduzo palavras. Na verdade, até, eu sou formada em tradução. Intérprete. E, olha, tem um curso de quatro anos pra fazer isso. Vocês vão aprender? Vão também. Mas, primeiro, eu tenho como passo do processo, eu tenho que aprender a entender o texto. Saber pra que serve, como que foi construído e tal. E não a traduzir o texto. A tradução do texto é um próximo passo. A tradução do texto é um próximo passo. Obrigado.